MOTIVAÇÃO Está na hora da gente falar sobre motivação. Mas quando a gente fala de motivação, a gente precisa, na verdade, desmistificar alguns conceitos. Se você se guiar sempre pela motivação para fazer suas atividades, você vai ter que se perguntar como é que fico afim de fazer tal atividade? Essa pergunta é um erro, ela, na verdade, te engana. Quando a pergunta que você deveria fazer era como é que eu faço o que eu tenho que fazer sem frescura? E não como é que eu fico afim de fazer. Se você sempre utilizar a motivação para você fazer alguma coisa, o problema é que a motivação é para coisas rápidas. Ela é como se fosse aquele corredor de 100 metros, e não de 3 ou 4 quilômetros. A motivação é apenas para você começar, mas para você realmente aprender, para você realmente compreender uma coisa, você não precisa de motivação. Você vai precisar de disciplina, saber lidar com a rotina, fazer determinadas ações que são até um pouco repetitivas. É como você ver a academia. Você não vai esperar ficar forte para ir para a academia, você vai para a academia para poder ficar forte. Entende? Então, você começou, mas depois você tem que utilizar a disciplina, o horário certo que você marcou de fazer, o conjunto de ações, ou de matérias que você precisa fazer por dia. Se você acha que você vai estar motivado todos os dias para estudar, não é de engano. Basicamente, você precisa de disciplina. O outro exemplo é andar de bicicleta. Andar de bicicleta é muito bom como resultado, mas até você aprender, você vai cair, vai ralar o joelho, e é por isso que você vai parar? Não. Você vai continuar pedalando até aprender a andar. Isso é disciplina, continuidade. Não tem muito a ver com motivação.